É, na Julia, chegou a hora de dormir, porque eu não quero mais ver esse negócio na minha frente. Vamos para o quarto, porque eu não quero nem saber mais esse negócio, de verdade, velho. Cara, eu tô... Eu tô horrorizada, né? Eu também. Mano, eu tô acreditando que essas coisas estão acontecendo com a gente, velho. A gente tem muito azar, a gente tem muito azar. Mano, muito. Tipo assim, na verdade, é para acontecer isso, né? Você está permitindo acontecer isso. É, então. Mano, na verdade, eu nem gosto de ficar pensando nessas coisas. Sabe o que eu sabia que estava aqui, velho? Será que não era outra pessoa que morava aqui, mano? Ou pode ser uma pessoa que alocou também antes, né? Tipo, deixa eu ir, mas eu acho que não. Eu acho que não. Mano, a gente tem muito azar. Muito azar mesmo. Eu acho que nem tô com vontade, tipo... Negra, na verdade, eu nem gosto de dormir, mano. Mano, eu também não consigo dormir. Eu não tô com vontade de dormir aqui. Não tô com vontade de ficar aqui. Nem nada. Mano, na verdade, eu acho que eu queria sair para uma casa, mano. Mas não tem como ir para a minha casa. É, você não consegue. Eu até consigo, só que eu acho que eu ia ficar sem cabelo, sabe? É, eu acho que eu ia ser. Eu ia ter... Não sei. Mano, mas sério, eu tô com muito medo do que tá acontecendo. Tipo, na minha casa, que você foi embora. Você foi expulsa da sua casa por esse motivo, entendeu? Exatamente. Então, tipo... Cara, eu não esperava que uma coisa dessa tá acontecendo com a gente. É alguma coisa que a gente fez que não foi certo. Eu tô nervoso, mano. Aham, foi. Porque não é possível. Não é possível. Eu acho que foi realmente as partes do dedo, mano, que nós vamos arrancar antes. Eu não consegui. E agora não tem mais nada aqui perto para, tipo assim, não socorrer a gente. Nada. Nada. Ai, Júlia. Eu não sei o que eu faço. Meu, de verdade, a gente não sabe o que faz aí. Não sabe. Você sabe de alguma coisa? Isso é aqui, nega. Que porra foi esse? Não, tu não saia aqui. Ih, você não trouxe ninguém, de verdade. Mano, não trouxe, não trouxe, não trouxe. Porra, mano, que... Quem é? Nossa, olha essa coisa. Mano, olha que exato, mano. E o boneco tá ali. O boneco não tá aqui. Vem. Olha a cadeira aqui. Mano, vem de cadeira o quê? Ah, que cadeira? Você acha que foi em quem, então? Mano, olha isso aqui, velho. Que estranho. Olha essa boneca aqui, ó. Olha aqui. Toda jogada, mano. Não deixando, tipo, pelo menos certinho aqui. Claro, sério. Nega, isso é verdade. Eu não quero mais. Eu quero sair daqui. Mas você acha que eu quero ficar aqui? Você acha que eu tô com vontade de ficar aqui? Não, mano. Não tô. Eu ouvi você. Essa boneca aqui, ó. Aqui em casa. A paura. Mano, foi ali. Não, não, não. Mano, eu fui na porta, né? Não é possível, nega. Mano, não sei se foi na cadeira, mas a gente viu o barulho. O que é que você acha? Vamos ali, vamos ali. Caramba, nega. Nega, eu tô com muito medo. O que que a gente quer? Tem ninguém aqui. Tem nada. Tem nada. Tem nada. De novo abrir essa porta, mano. De novo. Ai. Porra, mano. Deixa alguém. Por causa do sensor. Mano, não tem nada aqui. Deixa por causa do sensor, mano. Deve ser alguém brincando, sei lá. Deve ser alguém brincando, sei lá. De verdade, eu não sei o que tá acontecendo. Nega, muito bem. Eu tô ficando louca. Eu não sei nem mais pra onde com a cara. Realmente. Tá na casa, né, nega? Tá, tá certo. Agora eu já estou. Que porra é? Letícia, cadê o tabuleiro? Cadê? Cadê? Olha, Julia, eu tô falando sério, velho. Cadê? Eu tava aqui junto com vocês, mano. Mano, olha aqui, velho. Mano, cadê? Eu não, Julia, eu tô falando sério, mano. Tipo assim, de verdade. Mano, essa boneca aqui. Certeza, velho. Nega, não é possível, nega, 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 nega. Deixa ela ali. Não, não joga ela também, né? Tira isso, eu já sou. Tira, tira. Cuidado. Mano, eu não tô, velho. Mano, eu não joguei. Mano, pega ela. Cara, de verdade, eu não tô. A questão aqui. Que porra, Alex, cadê a tabuleira agora? Vamos procurar isso. Calma, mano. Vamos procurar o tabuleiro, mano. Onde você acha que tá? Não sei. Mano, não é possível, né? Só bate atrás. Se eu tô perguntando pra você, é que eu não sei, né? Mano, você procurou? Não, vê de novo. Vê certo. Não tem como. Não tem cabelo. Não tem nada. Vem atrás, ó. Porra, mano, onde que tá esse tabuleiro agora? Tá bom. Porque a boneca, ela não se perde, né? Impressionante. É, irmão. Vai tá, né? Por que você tá olhando aqui, minha filha? Eu falei tudo, Letícia. Eu tô fazendo essa luia aqui. Mano, não tem nada, velho. Cadê esse tabuleiro? Não tem nada aqui, só conta. Mano. Mano, mas eu não sei onde tá. Você não sabe também, então. Então, sabe muito menos que eu sei. Impossível tá onde? No nosso quarto, que é onde. Não, não. Mano, tá aqui, tá aqui. Óbvio que não. Deixa eu ver. Tá aí? Não, não tá, Letícia. Não tá, não tá. Não tá no meio. Essas coisas eu procuro a assistir. Pera lá. Pera aí, não. Você tá louca? Você ficou louca? Pera aí, não. Eu não tô pensando uma coisa dessa. Eu no banheiro. Mano, cadê esse tabuleiro, Ana Júlia? Eu não sei, Letícia. Mano, eu estava junto com você num momento. Na hora. Na hora. Não tem como. Não tem cabimento. Mano, eu não tô testando. Negra? O quê? Oi, seu outro quarto. Você tá louca? Então vamos ver se tá nesse quarto. Vai, Ana Júlia. Vê se tá aí, mano. Mano, negra, não tem. Eu não estou aqui comendo a gente agora. Mano, cara, eu não tô testando. Não, Tchiquinho. Negra, não tá aqui. Ah, mano, eu não tô testando. O que tem que ver? Não tá aqui também. Não tá aqui. Não tá aqui. Tá, e agora onde tá? Ah, vou saber. Eu vou te perguntar por que ela biscanha daquela boneca lá. Mano, tem que ver que o tabuleiro falou que queria alguma coisa com a gente. Exatamente. Tá, e agora? Por que ele sumiu? Não faz sentido. Mano, essa casa é muito, 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 muito. É, então. Niga, vamos deitar, pelo menos. Mano, eu não quero deitar. Eu não vou conseguir dormir. Eu não vou. Eu vou apagar o domínio e vou deixar você ir. Não, não, não. Tu vai. Eu não quero dormir. Tá, tá trancado, tá? Tá trancado, não tem como. Não tem como. Mas, Julia, aonde que a gente tá se metendo? Deixa eu... Mano, eu não tô testando. Vamos dormir? É, que eu não sei se eu não consigo dormir, mas... Vamos brincar, tá? Vamos. Vamos descobrir, vamos descobrir. 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 Obrigado.